Música Alô galera, nessa sexta-feira o nosso episódio aí de Natal do Comédia Monterense que vai ser transmitido lá no Teatro Janssen Filho a partir das 8 horas, né isso aí Corró? Não perca minha gente, vamos cobrar uma cotinha simbólica de 5 reais que é para nós ajudar a um prejuízo que nós temos aí atrás mas é a partir das 8 horas lá no Teatro, está toda essa turma boa aqui para vocês verem o que é coisa boa, não é assim Janildo? É, hoje é especial de Natal, hoje quero pai no seu coração Pai no coração não, não é assim não, não é assim não Não perca nessa sexta e nesse sábado o episódio do Comédia Monterense participação especial do delegado Andorinha, coronel, investigador Bartolo nossa amiga das dores, Beato, Torquinho, eu, Cicinha e eu conto com vocês viu para ir lá para o Janssen Filho viu, para nós ajudar aí Então aí galera, a gente quer convidar para sexta e sábado no Teatro Janssen Filho uma entrada simbólica de 5 reais para nos ajudar então a gente conta com a presença de todos vocês com a presença, não é isso aí João? Com certeza, isso é muito especial para vocês assistirem lá a sexta e sábado com a gente, calabora com o menino, estou precisando aí para o negócio calabora no prévio que eles tiveram, vamos ver o episódio da gente terminando o ano de 2021 que em 2022, vamos fazer casa cheia, os 375 dias do ano, se Deus quiser E nós, Comédia Monterense, desejamos para vocês, todas as famílias, um Feliz Natal um Próximo Verão Novo daquilo, com muita paz, muita felicidade Saúde Saúde Amor, dia Amor, dia Tudo de bom, desejo para vocês, um abraço Amém Mais uma vez, pessoal de Monteiro, eu queria que vocês participassem nessa sexta-feira a partir das 8 horas, colabore com essa turma que está fazendo um sucesso aqui na região Eu sou de Sumé, mas estou dando apoio, gostaria que vocês também dessem um apoio porque Comédia Monterense está na frente, está em primeiro lugar, tá bom? Feliz Natal e um Próximo Verão Novo para todos vocês, Monterenses Feliz Natal para todo Monteiro, conto com todos vocês, sexta e sábado e quero agradecer mais uma vez a todos vocês e principalmente se vocês assistirem e comparecerem Um Feliz Natal para toda a família e muita saúde e paz E rolo, neto